E aí manos, Rainbow Six ranked com os diamantes E aí manos, Rainbow Lex com os motherfuckers Rainbow fuckers com os mothers Rainbow fuckers com os magas, naga zaga Rainbow, Rainbow... Ah, é sério, bisop! Pô, panetone! O que? O drone já foi pra frente? Ah, o drone tá lá no meio da lua, olha aí na telinha aí, ó Não, tô malagadinho aqui Rainbow! Bilbo! Pode ser chato Ai, cacete Tá aqui no Bilbo, Drizzy Ai, que porre! Ah, não tá ninguém aqui, mano Caralho Pô, o Bilbo é muito mais legal que o Drizzy, cê não acha? Bilbo! Com certeza, não é que seja difícil Ele realmente é, mas enquanto ele tá mordendo o meu pé, não dá, né? Essa moedita dele dói, é? Inferção em 10 segundos Não, dá uma coceirinha, faz uma coceguinha Sai sangue, em cima é de boa Ah, não, vai jogar câmera ali É, não, vai jogar câmera Vou olhar onde acaba a gente Ah, será que ele tá perdido lá? Jogou uma arma Já era Olha esse stolen 144hz aí, cuzão Ah, moleque Agora é seu Só destruir Só destruir Só destruir Só destruir a câmera aqui É tipo um moleque jogar o código comigo, Xbox 360, que era Xbox 360, 4G Elite Tô louco Tô louco Tô louco, né? Tô louco, né? Tem jeito Tem cara maltando, hein? Bota descendo a escada A escada principal que desceu Olha lá em cima, lá em cima Ah, me pegou Ah, não creio nisso Eu vi o cara, velho Filha da puta Ah, caralho, mano Qual o nível desses caras mesmo? É diamante mesmo, velho? Ah, o cara... Porra, velho Ui Em cima e na escada, na escada, stolen Vai jogar muito, né? Vai jogar muito, né? Volta aqui Tem um lá fora, stolen Tem um lá fora, boa Volta aqui Ah, entendi Não vara, né? Eu sei, porra Caralho, stolen matou os caras tudo no meio do parkour, mano Vai tomar no cu Apareceu de mim Ô, caralho, mano Os caras comeram tudo no estudo, velho Não, o moleque ali de bench, caralho A mira dele, a mira dele locou na minha teta Não, não pensei que pariu, mano Mano, se o cara tivesse, se eu tivesse com o defuser Eu até entrava no mob, velho Essa aqui Hum, na frente do defuser tem um cara na madeira Lá e a madeira tá quebrada Caralho, ele tá me dando tontura, viu? Estou indo jogar, velho Por que? Mira muito rápida, mano Caralho 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 Deixa eu só olhar uma coisa aqui Ele vai me rushar Colhou essa câmera aqui, Pati Opa To nela O desativador Nada, 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 nada Ah, foda-se Eu vou rushar aqui mesmo Eu vou Tá, agora tá em você já de novo Porque não é a câmera O cara for bom mesmo O cara for bom mesmo O cara for bom mesmo Aparei em cima de mim Olha isso, velho Eu tenho O cara que é na minha esquerda Opa Que isso? Esse merece de alguém Ele tá aqui em cima de mim ou ele tá aqui na esquerda? Ele tá aqui em cima ou ele tá aqui na esquerda? O resto é 10 segundos Opa Sobrou só o gosh aí, mano Tá aqui Ah Eita porra Quase, mano Ei, cara Olha os caras chegando lá Olha lá, olha lá Ah, do meu time, lógico Ah, eu tava miado, mano Se tivesse full life, você teria levado ele Se tivesse full life, você teria levado ele Um pouquinho mais vida, eu tinha matado Se tivesse full, eu tinha matado Pois, Solinho Desculpa aí por te deixar sozinho, querido Foi difícil de acompanhar Vamos, vamos lá Tô de rucão Mas, mano, na moral Acostumar o 144Hz é difícil, cara Na moral Tive que aumentar a sensibilidade Pra fazer isso Sério? É, porque na real Tem sensibilidade tava baixo, mano No outro monitor você acaba pulando pixel, né? É da hora você ver É da hora quando você vê aqueles testes de desempenho Num monitor de 144Hz, né? Tem que ver ele num monitor de 144Hz Porra, você vê a diferença que faz, velho Mas o pior do que tem que acostumar De pular de 60 pra 144 É você jogar de 144 pra 60 depois É, aí é horrível A impressão que você tem que tá dando lag Parece que o jogo tá a deck frame É, parece que tá dando lag É, o seu olho buga horrores Não, isso foi a mesma coisa quando eu falei pra vocês Que eu fui jogar um COD 4 lá a 90 frames, velho Pelo amor de Deus Ah, sim Aquele COD pra mim ele tá travado 90 frames é chorável É horrível Tô louquinho Tô louquinho Eles lançaram um patch Não dá Não dá, não dá Não dá Que adianta lançar patch Ninguém vai jogar aquela merda 4, rapaz Cá, ninguém mais joga Com marcha e sala Ninguém mais joga Cá, ninguém mais joga Isso aqui é f*** 5 segundos e contato 5 segundos e contato 5 segundos e contato 5 segundos e contato 6 segundos e contato Ai alguma coisa? Puta, quem que é o hook? Mati, tá de escudo ou bombinha? Tô de bombinha Não, de boa, de boa Os caras são de rush Tá de recomendo ai Por um carrinho da Twitch Explodiu o outro, não já era Da onde dirigiu? Nossa, estourou o gol Onde fica estourado o gol mano? Ai, banda não faz barulho né mano? O cara tem que correr no armário agora Deve ter que correr no armário agora Ah, vou morrer mano Que pariu mano O fluxo pegou ele lá O fluxo pegou ele lá, estou bem Tem mais um lá mano Ah, o Doc ta morto Nossa, eu não vi que tinha estourado o gol mano Que ódio Ó, tem um na frente do gol Que pariu aí Vai entrar go Ah, o cara lá de cima me pegou Menos da metade da life, calma, calma, calma É a Ashe, será? Não, a Ashe morreu, a Ashe morreu. Estou olhando as câmeras aqui. Vou ficar recuadão que estou com 16 de vida. A câmera do gol ainda está viva. O Pulse, vamos recuar, querido. Eu estou muito meado, estou com 16 de vida. O Pulse está dando scan ali. É porque aqui a gente cruza o tiro. Mas, time, deixa a gente derrubar, você pega o hook. Você pega o hook de novo, tem um scounder ainda. Verdade. Que isso, você não quer me derrubar e eu pegar o hook que sobrou lá, não? Eita, eita, cuidado, cuidado, cuidado. Vai rápido, mano, vai rápido. Vai, 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 16 de vida, pode ir, pode ir. Colega fora de combate, me dá cobertura. Coberna a porta grande. Tipo, não avança muito na frente do escudo que ela estava meando lá. Mano, eu acho que ele entrou lá na A, mano. Eu acho que ele entrou lá na A, mano. Ah, está aberta, velho. Eu não vi que era bomba. Ah, está aberta, mano. Mas ele não está atrás da mesa. Ele está em cima, está na câmera do Pulse. Ele está indo para fora da A, ele está indo para cortar, mano. Aí entrou. Vai, Pulse, vai, Pulse. Boa, caralho, time. Caralho. Nossa, mas dei dois bocão nessa aqui que vou te falar que me superei, viu, mano. Porra, eu não... Eu pensei que alguém tinha reforçado aí, mano. Ninguém reforçou aí, por isso que eu me fudi lá do lado de fora, velho. Ah, e ninguém falou nada do Gol. Estou muito puto com ele para esse gol, mano. Nossa, eu também. Mas eu não escutei, eu não escutei, mano. Eu não escutei, mano. A banda não faz mais barulho não depois desse patch e tirou o barulho dela, então. Muito colado nela para ouvir. Ah, é? Aham. Aham. Que tinha um bug que escutava lá do outro lado do mapa, aí os caras diminuíram o volume do nível mínimo, velho. Sim. É louco, velho. É louco, velho. Caralho, tá foda isso aqui, velho. Calma. Pega aí o Storin desativador. Eles vão marotar de novo, mano. Não é um jeito. Precisamos encontrar a bomba. Eles ganharam embaixo, né? Vai ser cozinha. Uhum. Oi, amor. Não é cozinha. Oi. O drone localizou uma bomba. É assim? Ah, não. É assim, é assim. É porque eu vi o cara ali. Vamos falar. Terminamos de gravar aqui. Tá bom, vou terminar. Mandei o WhatsApp aí. O que vai marotar lá na... Na sacadinha. Mano, eu vou entrar por baixo, mano. Tem ninguém embaixo. Eu vou entrar embaixo, mano. Você consegue abrir por baixo aí? Eu tenho a Ashe, né? Ninguém reforçou. Ninguém reforçou aqui embaixo. É nóis. O desativador foi protegido. Eu tenho que tomar cuidado de calma. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O que vai marotar. O que vai marotar. Ih, os caras não fecharam o papelão, mano. Só pra marotar. Eu tenho a munição. Tô com medo de cada passo que dá pra... Mandar aqui. Tava embaixo, mano. Ele tava embaixo? Metade da vida, o Jagger. Ele desceu. Não sei se ele continua embaixo, velho. Ele durou nada, velho. Pode ver, tem um cara na direita aqui, ó. Ah, mano... Na esquerda? Na esquerda? Eu não sei. Não tô vendo a porra da câmera. Era garagem. Peguei, peguei. Era na esquerda. Ah, ele tava em cima, Odris. Não, Odris. Sabe aquele buraco? Ele tá em cima do... Eu matei, era o Hulk. Não era? Eu matei. Acho que era. É o DG. É ele mesmo. Caralho, eu não sei todos os spots do jogo. Foda, velho. Mano, olha a mira desses caras, velho. O maluco sambando, acertou todos os shirimin. É o mesmo cara, olha. O Jäger era muito pessoal. Olha esse Jäger, mano. Ele controla... Ele tava de bench no primeiro. Ele controla o recoil e parece que a mira loca na minha cabeça, mano. Eu vou morrer esse termite. Esse termite vai morrer. Ô Stoney, esses caras jogam com uma classe só... Nossa, não. Ele tá um aliado. Esses caras sim jogam com uma classe só e uma arma só, ou eles jogam com várias? Cara... Não sei, cara. Seriamente. Não sei. Você mesmo joga com várias, né? É, eu jogo com várias. Tipo, ranking... Mano, ranking eu posso jogar com classe que eu jogo em campeonato porque cansa, velho. Sai louco. Joga de termite toda hora, não dá, velho. Eu mesmo, tipo, sou rook, tá ligado? Eu tô jogando de Jäger. Tô ok. Os caras tem um controle de recoil absurdo, mano. Não, eu até salvei aqui, mano. O recoil do cara não mexe, velho. Tanto com o Bench e agora com o Jäger. Não mexeu o recoil dele, mano. Parece que ele loca a mira na cabeça. O cara deve fazer, tipo, um helico com o mouse, mano. Mantenha a área e as bombas protegidas. Ó o Hulk aqui, hein? Diz que ele fica andando de lado do podre, ele ficou sambando. Só pela verdade, é pequena que o Khan é meio bugado mesmo. A bomba tira de longe, mano. Não, mas é... O recoil é nada a ver, mano. O recoil é nada a ver. Mas era muito longe o Stollen. E eu tava de Blackbeard, mano. E eles estavam andando de lado do podre ainda. É bugado. É bugado. É forte. A mira vai na cabeça. É forte. Infelizmente. O recoil do Jäger é totalmente incontrolado. Vamos fortificar aqui, né? Então... Vamos fortificar o fundo aqui. Da... 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 Ahn... Reforça, reforça aqui. Vou deixar essa porra aberta pros caras correm pra gente marotar. A gente fecha o papelão. Alguém vai pegar o andar de cima aqui da... Tá faltando uma aqui. Hum... Reforça aqui. Ah, já tá reforçando. Relaxa, relaxa. Eu vou lá pra A. Eu vou lá pra B. Tem bombinha pra jogar aqui, mano? Eu tenho. Opa, tô sem, mano. Joguei, joguei, joguei. Ahn? Preparado, já ativado. Preparado, já ativado. Ó, ele tem em cima, ele tem em cima. Tem embaixo também. Tem embaixo? Ó, tá bombeiro. Tá esfriando. Tô pulsateando ele. O cara tá bem em cima de mim aqui, mano. Tá correndo igual um idiota. Tá bombeiro, o cara? Peguei. Ah, você pegou bombeiro, porra. Eu desci. Ó, não treinou, não treinou. Vai ruxar, vai ruxar. Pera aí, pera aí, cara. Vai ruxar, mano. Peguei, peguei. É que reviva ou que dê vida? Não, dá vida, dá vida. Ó, o Pulse morreu na... No bombeiro. Pega a vida, pega a vida. O Pulse morreu num bombeiro, vó. Por aí, Odof. Peguei. Peguei. Cuidado que eu acho que tem mais um garagem. Cuidado aí. Pega o garagem agora. Eles estouraram aí. Tem, tem na frente da B aqui, mano. Na janela. Nela? É. Olha a escada, o... Ó, pegou o rapel e a janela. Pegou o rapel e a janela aqui. Olha a escada. Eu vou pra dentro da B. Eu vou pra dentro da B. Vai... Não dava pra passar nesse... Não dava pra passar aqui, velho. Ah, brincado. Sério? Brincadeira, velho. Eles mudaram nesse patch agora que... Que os buracos não vão ser mais padrão, mano. Vai tomar no rabo, velho. Olha a escada tua. Ó, na frente da porta principal. Na frente da porta principal. Agora eu devo pular. Porra. É, na frente, mano. Vocês vão ouvir. Quarenta e seu... Tá quebrou. Quebraram ali. Na na debaixo. Que boa. 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 Linda vitória. Todo mundo ganhando defesa. Não é. Mas a gente tá tomando muita... A gente tá tomando muita marotada, mano. Eu não entrei nenhuma vez no objetivo ainda atacando. É, também não. É, o esquema é tipo... Tentar se proteger dos marotes e ruxar o objetivo. Porque os cara tão fora dos objetivos, tá ligado? Só ruxar lá dentro, plantar o bomba e esperar os cara virem pegar eles vindo, tá ligado? Vamos por um. Então agora. Ah, o cara ainda manda um já volta, mano. É isso, hein? Que time cês tão aí, galera? Tá foda, Estherinha. Só os diamante aqui, filho. Cê não tá ligado? A mira dos malucos que a gente tá jogando. Eita, então deve ser tudo craqueado, não? Sei lá, velho. Tá foda. Não, pior que não. Porque uma hora o cara foi me pegar lá e derrubou todo o tiro. Aí eu parei e ele acertei. Estão ouvindo aqui o cara. Não, esses malucos jogam bem, né? Eles jogam bem pro caralho, né? Eu queria saber quem que é esse erro ou não sei o que ali, cara. O pessoal deu a cabeça no teclado pra trocar de tag. Ah, eu também não queria saber. Esse maluco controla um recolhe que é o demônio, hein, velho. Fique alerta. Seu turno localizou uma bomba. Cozinha de novo. Ah, já tão abrindo tudo. Tá, já tão abrindo tudo ali, ó. Aí tinha que limpar um quarto rápido e entrar rápido, mano. Todo mundo. Pode que entrar embaixo, pelo jeito, tá uma bosta. Porque o Jäger tá lá, mano. Incessão em 10 segundos. Não dá pra entrar por cima lá, não? Aquela parede quebrável lá. A gente limpando tudo por cima. Ah, dá. Mas aí, tipo... O problema é que a gente vai ser pego pela janela dos plantar, né? O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Não é isso. E aí, mas lá não. Outra saída lá e... Eu tô olhando aqui. Se ele sair aqui, eu vou tentar pegar ele. Aí, aqui já morreu um já. Eles... Eles entram. Não olham nem os lugares abertos. Ah, jura que você morreu daí? Aham. Eu queria conseguir entrar na porra do prédio, velho. Mano, no terceiro andar não tem ninguém, velho. Eu vou entrar no terceiro andar e vou descendo, velho. Mano, não tem ninguém no terceiro andar. Eu vou entrar no terceiro andar e vou descendo, velho. Só nós que tá vivo. Porra. Onde tá essa porra? Hã? Vocês acharam uma bomba. Não, não. É em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Ah, tá. Peraí, não quebra, não quebra, não quebra, não. Eu tinha quebrado, querido. É sem delay. Quebrou meu drone, velho. Não tem drone mais, não. Ó, entrou, entrou. Tem um aqui na porta. Peraí, vamo ver se eu não pego ele agora. Ah, mano, olha esse jack. Peguei ele. Batei o hook. As forças inimigas. Pra esquerda, tem uma lavanderia, lavanderia. Não, ele tá fechado, tá fechado. Não, ele tá aí, ele tá aí, mas ele tá aí. Dali tem escada que sobe, não tem não? Onde você falou que ele tava? Eu vi o passando do esquerdo pra lavanderia, mano. Na hora que você correu. Puta, precisa pegar um negócio lá. Aqui, né? Ah, era por causa do alçapão, mano. Morreu. Aliás, o alçapão tava aberto, eu fiz barulho embaixo e depois eu caí do lado. Mas ele tava embaixo, sim, sim. Mas eu jurava que ele tava... Ele tava... Banheira. Porque ele tava um barulho muito alto, velho. Onde ele passou? Daí ele tava embaixo. Agora é ruim, hein? Meu Deus do céu, cara. Mas é que mano, se a gente olhar bem, tem um cara jogando pra caralho lá, né? Que é o tal do respluggar, vamos arrumar, arrumar. Mantenha a área e as bombas protegidas. Tem força lá em cima, viu, mano? Onde eu estou bem? Na verdade... Ah, não sei, mano. Ninguém pega esse bomba, velho. Nem sei o que tem que fazer aqui, velho. Tem que surar o chão e ficar um aqui na B. Ó, falta fortificar aqui, ó. Fortifica aqui em cima, na A, querido. Só fortificar aqui. Tem que abrir aqui, faz aquele buraco aqui do lado do... Os inimigos localizaram uma bomba para combater. Bomba daia forçada! Bem rente, ó, esse... esse tonel azul. Que buraco você quer? Se alguém vai cair nos... Dá pra ficar todo mundo aqui dentro, mano. Deixa só aí. Não, 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 tem que ficar. Deixa só eu que estou de 12. Ah, não, não. Mas você está de 3 velocidades. Então eu deixo. Excelente profissionalismo. Você está gravando, ou seja? Estou. Está em cima. Recarregando munição! Entrou o drone na bomba arranha. Nossa, olha aqui o maluco burro, velho. Onde ele está, mano? Cuidado! Cancinha? Não, não... Olha aqui. Não, não. Se você morreu, os caras não vão te esperar aí, eles vão esperar que eu cheguei esses dois aí Blackbird desceu É, marca mesmo o mongolão O cara tá comendo, hein Peguei o capitão Em cima, em cima de mim Ah não, eu estou Ah, fodeu Fodeu mano, eu tô muito fodido Calma, calma, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Onde tá? Ela tá no corredor, essa desgraçada Foi, foi, termite foi, calma, estou ali, calma, estou ali Não, não, tem até est, até est ainda Não tá mais aqui não, não tô achando ela não Não, ela tá aqui, mano, ela tá aqui Me pegou da portinha, me pegou da portinha lá, da portinha do meio ali Tem drone, tem drone no corredor Tá, pera, pera, pera Matei o Thermite Matei o Thermite não, o Blackbird Deixa eu escutar, deixa eu escutar Caralho mano, cadê o barulho desse povo? Aperta do fulano aí mano, aperta do fulano Aqui ó, portinha, 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 portinha Morri, morri, morri para a Ashe, é o filho da puta aí, do Nick, do gado Morri para a Twitch na frente da porta do bombe mano Na frente da Twitch tava Ah, tava aí, eu tenho um drone no seu pé Tá plantando oé, tá plantando oé, tá plantando oé Inimigos ativando uma bomba, evitaram os ativadores deles Mano, eles são tão foda Portinha, eu pensei que era, tipo, portinha do bombe, do outro bombe velho Não, eu falei, tá plantando uma porra Não, 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 o Pati falou portinha, eu pensei que era outro lugar, ali, é porque eu conheço ali como sacada, tá ligado Ah, perdão mano, eu não sabia qual Não, não, de boa, de boa, não, de boa Eu errei, eu errei Vai ser embaixo hein mano, o Thermite ban aí Embaixo como? Ah, Overtime né Overtime Ah, o Thermite pode deixar Ah, caralho, todo mundo tá ganhando a defender Pega a Tether aí, Ash, pega a Tether Galera, cuidado com uma rotada, pessoal Não dá a cara não Cobre todas as janelas antes de ir pra cima Precisamos encontrar a bomba Eu não sei jogar com ele, o cara avisa depois de ter pego o jogo Se eu soubesse eu tinha pegado e ele pegava o Thermite Todo mundo tava jogando Thermite pra plantar porra do negócio Não, é pior Pra não saber jogar de Tether, mano Alguém tem que saber pra jogar com ele Ah, melhor arma Não tem segredo Querido, é uma arma boa e você tem que jogar a bombinha perto de onde tiver choque pra gente conseguir abrir o caminho Só isso, ó Mas não sei jogar Mas não sei com o C Não sei com o C Muito bom, o C é muito... Muito bom, cara, muito bom Olha ali o cara que a gente perde Só larga a perna pra gente, pessoal 5 segundos pra inserção Mas controlar a mira é difícil Boqueiro vai tocar a câmera Dá pra ver ela Cuidado aí, Stone Ah, não vou pra esquerda não que eu vou morrer Ela tá... Ela deu tempo de tacar a câmera, essa filha da puta, cara Toma no cu, velho Não abre madeira não, mano Pra gente ouvir se alguém formou a madeira dele E tem câmera aqui fora Deve tá na árvore, mano Deixa eu procurar ela aqui Cadê o Tether? Cadê o Tether? Ai meu Deus do céu da volta que o Tether está dando Quando o cara passar na frente do papelão Vai Tether, joga aí, joga rápido no chão Vai, 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 vai Fica aqui também, eu não marquei Fica olhando a porta pra mim O Blackbeard, não quebra a porta ainda Não quebra a porta, cara Tô olhando, tô olhando Também tô olhando, vai Você arrebenta aqui também, Stone? Arrebento, mano A de dentro eu arrebento agora Cuidado que os cara não vim na porta Abre o gol, abre o gol Fica com dois Fica com dois Fica com dois Eles atoraram alguma coisa com C4 Fica caigando Fica com o outro Fica com o outro Jäger morto Matei, matei, matei o Jäger Segura, segura Tirar dentro do bomb Mano, dentro do... Matei o Hulk também Tá dentro do... Mano, dentro do bomb não tem ninguém, mano Eu vou... Quem tem granada? Ninguém tem granada pra destruir a parada Porra Pode passar nos arames, velho Isso que é foda, velho A porra da Iberna não destrói esse arame, não? Não, não Destrói, destrói, mano Demora, massa Ó, o Doc correu, o Doc correu o bombeiro, tem mais que bombeiros Dois bombeiros Vou tentar... O Eric tá na, o Eric tá na O Eric tá na O desativador não está mais sob sua guarda O desativador está seguro agora Tá porra Ó, tá dentro da B Tá dentro da B a Valk Boa Ó Vem uma mãozinha ali, ó Mãozinha no cantinho do bombeiro ali No outro bombe Tô olhando o bombeiro, tô olhando o bombeiro Bombeiro é meu Ó, esse da porta vai vir agora Não, ele quebrou o bombeiro, ele quebrou o bombeiro Boa Boa time, caralho Nossa, foi linda essa, velho Comandou bem, hein, Paty Caralho, pegou os dois Não, eu dei sorte, velho O Jäger, na hora que ele decidiu mudar Eu dei a cara Foi muita sorte Ah, mas pegou, mano Valeu Ah, sim, não Nossa Vou pegar lá embaixo Agora ele defendeu essa porra, mano Pega o escudo aí, agora, Paty Pega o escudo Escudo Aham Peguei Bandit, vem de arame, velho Vem de ser quatro, não, né Três arame, é foda perder, né Puta caveirinha Puta o pulse É, pulse ele matou Caralho, 14kg Nem Que isso, gente Defenda a localização das bombas Acabou O Kizão Reforça, gente Reforça O Pati, reforça aqui, ó Reforça os dois do meio aqui, ó Os do meio? Os do meio Os do meio, ó Vou reforçar os dois Mais Ou você quer reforçar na Insigman? Eu reforço aqui Você é escudo, você quer um instalar? Reforço de parente concluído Virado pra porta? É Lá na escravidinha 10 segundos e contando Tem que botar arame aqui Que caramba pra botar arame aqui, gente? Só mais 5 segundos Por que você ficar tão grudado na parada, não? É, nem dá Valeu, mano Eu acho Mano, se vê que estourou gol, avisa aí, velho Thatcher Outro Outro Thatcher Vai estourar aí os negócio Mano, tem 3 aqui na frente, velho Tá estourando gol agora Tem alguém mirando porta? Tem alguém mirando porta? Tem alguém mirando porta? Ó, queimou, queimou, queimou Boa, porra Peguei o drone da Twitch Estava indo destruir lá Dispositivo posicionado Caraca, queimou uma carga no termite, hein? Pode abrir um lugar agora Ó, abriram o garagem Entraram o garagem Olha, alguém tem que olhar a escada, mano Garage, pra ti Ah, tá aí, tá aí O Google tá em cima O Google tá em cima Boa, boa, boa Patti Aqui dentro não entrou ninguém ainda Ó, a garagem Tá a garagem avançada Acertei nele, Patti Eu abri a entrada principal aqui Eu tô com medo de passar e tomar bala Ih, me dronaram, me dronaram, me dronaram Fudeu Então desce, desce, desce O Google tá aberto? O Google tá aberto? Tá Não, não tá não Não, não Não, não Eles abriram o armário, mano Mano, eles pegaram de cima Pegaram de cima do armário Médico Não Pegou o outro Fazendo busca Ah, é doente na tua frente, Patti Ah, achei que tava limpo ali Caralho, que merda Patti, só cuidado com a escada Caralho Olha, olha as escadas Caralho Tava aí dentro da Twitch Acho que entrou bombeiro, mano Eu vi na tua esquerda Isso só C4, apostas A gente não tá aí, Patti Não corre não, não corre não, Patti Ela tá aí na garagem, velho Ela tá dentro do armário, mano Mano, precisa de ajuda aqui, mano Tô aqui, tô aqui Não pode me pegar da porta Não deixa me pegar pela porta, Patti Ela tá viva ainda, Patti Ela pode ter entrado na B Entrar é que eles não entram, velho Em cima de você, Patti Em cima de você Em cima de você Escada, talvez Tô na B, tô na B Olha a escada, Patti Olha a escada Ah, aqui tá aberto, mano Olha a minha câmera, Dries Olha a minha câmera aqui, ó Escada, peguei a escada Peguei a escada E morri do gol Peguei a escada Armário Entrou bem, entrou o Beltermight Entrou o Beltermight Ele tá atras... Ele tá plantando atrás do bagulho verde Ele, na esquerda do bagulho verde Olha também, nem Aí estou em caralho Que bintou Caralho, 18 kills, Patti Vai tomar no seu cu Tomar no cu, né, velho 18 kills? Caralho Com divisão Nunca matou isso Pode matar dois, Patti Não, não Não, não Caralho, estou ali Não, mas você... Você viu aquela... Aquela C4... Premonitível, acho que nem existe a palavra. Premoniciada. Premoniciada, é. Eu taquei e o cara nem tava na minha câmera e eu peguei ele ainda. Malandro. Que partida, hein, velho. Foi boa, hein? Cara, essa foi boa, mano. Olha ali, ó. Olha o maluco, ele é diamante. Joga demais, filha da puta aí. Se fuder. Nossa senhora. Ué, uá, 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 uá. Nossa senhora. Uh!